Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês como ter um portal prudente aqui no Minecraft Pocket Edition Sim galera, hoje trago pra vocês esse vídeo super fera e na moral, ficou super fera mesmo Vocês podem até trollar os seus amigos fingindo que vocês já tem o portal prudente e na moral, é super fera mesmo Então bora deixar o gostei nesse vídeo daqui porque ficou muito legal mesmo galera e já é uma trollagem também pra você fazer com seus amigos Ou também um novo bloco que vocês podem estar utilizando aí no seu mundo Bom pessoal, pra quem não sabe o que é The End, é uma nova dimensão que existe lá no Minecraft de PC Isso mesmo lá já existe, só que aqui no Minecraft PE ainda não galera, por isso que todo mundo quer o The End pro Minecraft PE E essa aqui basicamente é a estrutura que vocês precisam pro portal pro fim Só falta mesmo o olho do fim né, só que não temos o The End e nem o olho do fim, então não tem como a gente tá indo Só que o interessante é que tem até o portal pro fim aqui no modo criativo né, só que não dá pra você tá indo pro fim Mas aí que tá galera, pra vocês conseguirem ir pro fim, você tem que ter um portal desse e depois colocar o olho do fim dentro dele E existe o bloco com o olho do fim colocado, se não existe o olho do fim, mas existe o bloco com o olho do fim colocado Eu vou mostrar melhor pra vocês, porque vocês não devem estar entendendo Mas bom, pra vocês colocarem, vocês tem que utilizar um comando E o comando é barra setblock, vocês vão dar um espaço, vão colocar a sua coordenada que é basicamente Till, till, till né, que é onde você tá, então o bloco vai nascer onde você tá pisando e vocês vão dar um espaço Vão colocar end, underline, portal, underline, frame Galera, desse jeito aqui vão dar um espaço e colocar o número 4 E quando vocês derem um próximo, olha isso que vai aparecer galera Vai aparecer um portal aqui pro fim, só que com o olho, o olho do fim colocado galera Assim, olha a diferença que é, esse aqui é o portal com o olho do fim colocado E a gente precisa ter esse portal aqui pra gente poder ir pro The End Isso mesmo galera, super fera mesmo, né Mas como eu falei, você tem que colocar Só que aqui no Minecraft P não existe o olho do fim Então pra vocês conseguirem é só dando esse comando Não tem como vocês pegarem e ficarem dando vários comandos Até fazer a estrutura pro portal pro fim, né Dá pra até trollar os seus amigos Então beleza pessoal, deixei meu portal pro The End pronto E na moral, deu um pouco de trabalho, demorou um pouco Porque é bem difícil você ficar colocando várias e várias vezes o mesmo comando, né Mas tudo pra trollar os seus amigos E olha aqui galera, temos a estrutura pro portal pro The End igual o Minecraft de PC, né Só que como eu já falei várias e várias vezes, vocês já sabem como é, né Então pra deixar mais trollante ainda Vocês podem até cavar aqui o chão e trocar por Obsidian Que parece a cor lá que fica no portal quando você ativa ele Galera, assim dá pra fazer um troll muito fera Ou só pra usar de decoração aí no seu mapa que você vai criar e tudo mais Galera, olha como que fica a fera se você olha assim Você nem percebe que é um portal pro The End fake, né galera Mas bom, esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Tchau Tchau Tchau